Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Está chegando, faltam 30 dias para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. As obras que modificaram parte da capital fluminense vão ficar como legado para a sociedade e o esporte brasileiro. A transformação do Rio de Janeiro em cidade olímpica envolveu iniciativa privada, prefeitura, estado e governo federal, que investiu na construção de instalações esportivas e infraestrutura para melhorar a cidade. Há 30 dias dos Jogos, o veículo leve sobre trilhos já é uma realidade no centro do Rio, ajudando a integrar aeroporto, metrô e a região portuária. Metade do orçamento do projeto contou com recursos federais, que somam cerca de 500 milhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento. Também veio do PAC a grande parte dos recursos para a construção do BRT da Transcarioca, que liga o aeroporto do Galeão à Barra da Tijuca. O corredor expresso reduziu o tempo médio da viagem de 3 horas e 20 minutos para cerca de 1 hora e 18 minutos com o transporte público. As instalações esportivas já foram todas entregues e testadas. O Parque Radical, que receberá as disputas da canoagem slalom, já foi aproveitado pela população antes mesmo dos Jogos, para refrescar o calor carioca. Do outro lado da cidade, o Parque Olímpico já está com 100% das obras concluídas e agora passa pelos ajustes finais. O governo federal custeou 4 das 9 novas arenas esportivas. Depois dos Jogos, o Parque Olímpico será administrado por uma empresa privada, que será definida em um edital de licitação que já está aberto. O prazo da concessão será de 25 anos e entre as ações previstas estão a ocupação e manutenção do parque e a desmontagem das arenas temporárias. A Arena do Futuro, que vai receber o handball e o estádio aquático da natação, contaram com recursos federais que somam mais de 350 milhões de reais. As duas instalações vão se transformar em ginásios esportivos e escolas em regiões carentes do Brasil. Os equipamentos que ficarem, como o centro de tênis e o velódromo, serão aproveitados segundo indicação do Ministério dos Esportes. Nosso papel será o desenvolvimento de um grande polo de treinamento, de altíssimo rendimento, para que seja o topo da pirâmide. A nossa rede de treinamento em todo o Brasil, que abarca a base e também os atletas de alto rendimento, alimentará esse centro de altíssimo rendimento no Rio de Janeiro. E começou a Operação Integrada de Segurança dos Jogos Rio 2016. As Forças de Segurança Pública, Defesa Civil e Ordenamento Urbano passam a atuar nos centros integrados de comando e controle do Rio de Janeiro e das cidades onde serão realizados os jogos de futebol. São mais de 50 instalações olímpicas que passam a ter a segurança garantida pela Força Nacional de Segurança Pública a partir desta terça-feira. No evento que deu início à operação, o ministro da Justiça explicou qual a responsabilidade do efetivo na segurança olímpica. A partir de hoje, a Força Nacional assume todas as instalações olímpicas. Assume não só a segurança patrimonial dessas instalações, mas também o perímetro de segurança, o acesso à entrada, a saída já se aclimatando, já se preparando para o momento que as delegações irão chegar, porque também será papel da Força Nacional realizar a segurança interna dos eventos. O presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 também participou do evento no Rio e disse que está confiante em relação à segurança das Olimpíadas. O esquema de segurança montado para os Jogos Olímpicos e paralímpicos feito pelo governo brasileiro através do Ministério da Justiça e do Ministério da Defesa foi aprovado pelos expertos do Comitê Olímpico Internacional. Então não existe no mundo ninguém que tenha trazido qualquer questão, já que essas informações foram passadas ao mundo inteiro. E já está valendo em todo o país a autorização para que motoristas estrangeiros de mais de 100 países possam dirigir aqui no Brasil até 31 de dezembro, desde que possuam carteira de habilitação válida no país de origem. Essa autorização é temporária e vai incentivar o turismo no período dos Jogos Olímpicos e também garantir a autonomia aos viajantes na hora de alugar um carro para conhecer vários destinos turísticos aqui no Brasil. E ainda falando em viajar de carro, sinalização mais eficiente, controle de velocidade, fiscalização e manutenção periódica. Ações como essas estão ajudando na redução dos acidentes e das mortes nas rodovias federais de todo o país. Carlos Alberto é motorista profissional. São mais de 300 quilômetros de estrada que ele percorre todos os dias para fazer o transporte de combustíveis no Distrito Federal. Depois de 10 anos de profissão, Carlos garante, as estradas brasileiras estão mais seguras. No próprio Distrito Federal, as próprias vias eram bem mais mal arrumadas, vamos dizer, mais finas. Agora, além disso aí, a sinalização melhorou e as vias também para nós trabalhar melhorou, tanto nas partes de sinalização como em tamanho. As melhorias nas rodovias federais são resultado do Plano Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. A ação quer aumentar a segurança nas vias federais por meio de instrumentos como radares e lombadas eletrônicas. São mais de 3.400 equipamentos de controle ao longo de 6.500 faixas de rodovias monitoradas pelo órgão. Com o fortalecimento da fiscalização nas estradas, o número de acidentes nas vias federais diminuiu mais de 30% entre 2010 e 2015. Já o número de mortes caiu em 20,8% no mesmo período. O número é satisfatório, mas nós nunca podemos nos acomodar e ficar satisfeitos. Enquanto houver mortes no trânsito, nós precisamos continuar trabalhando na implementação de políticas públicas, nós precisamos continuar desenvolvendo projetos de segurança viária que reduzam tanto a quantidade quanto a severidade dos acidentes. É por meio de equipamentos como este que o DENIT garante a fiscalização nas rodovias federais. As lombadas eletrônicas informam aos motoristas a velocidade com que atravessam o sensor. Se eles ultrapassarem a velocidade da via, uma câmera fotografa o carro e uma multa é enviada para a casa do infrator. Apesar da redução no número de mortos e feridos, a quantidade de acidentes no país ainda é alta e custa caro aos cofres públicos. De acordo com um relatório divulgado no ano passado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, os acidentes em rodovias custam em média 40 bilhões por ano ao governo federal. Para este especialista, o investimento em equipamentos de controle de velocidade nas estradas é fundamental para reverter este cenário. Todos os países que reduziram a mortalidade, o número de feridos no trânsito, tiveram como ponto principal o controle da velocidade. Especialmente uma redução da velocidade em áreas urbanas, mas também em rodovias. Não existe programa de segurança no trânsito no mundo que não contemple como ponto fundamental o controle da velocidade. Segundo o DENIT, a redução de acidentes nas rodovias foi o principal benefício que o Plano Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade trouxe à população. Mas os esforços do governo não funcionam sozinhos. Nós temos o desenvolvimento de projetos viários através da implantação de uma sinalização mais ostensiva em locais que nós identificamos como crítico e em locais concentradores de acidente. Além disso, nós temos também algumas campanhas educativas que são desenvolvidas. Nós temos um projeto escola em que nós visitamos as escolas, nós plantamos a semente nas crianças no sentido de educar. Nós tivemos grandes resultados de crianças que fiscalizavam os pais, no sentido de usar o cinto de segurança, de não exceder a velocidade. Então, todos esses são conceitos que nós abordamos nas nossas campanhas educativas. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento ou às seis da tarde com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continua com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto